Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade Fantástico, como é que vai você meu amigo fifeiro, minha amiga fifeira Agora uma dica rápida pra vocês aqui, uniformes aí, mínimo dois uniformes fantásticos aí da EA Pra você poder fazer suas coins aí, seu trade aí, sua dica muito boa, então seguem aí as imagens, as telas aí dos dois uniformes pra vocês utilizarem, fantástico! Me adicione e siga no seu Xbox, Gamertag F Trade YouTuber Me adicione e siga no seu celular 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 Legenda Adriana Zanotto